Se você quiser comprar CD e DVD, é na banca do Ipão CD, aqui em Barro Duro, que é o Ipão. Eu hoje amanheci apaixonado, passei a noite acordado, pensando em minha vizinha. Ela é bonita, vaidosa e gostosa, mas o melhor de tudo, ela agora está sozinha. O esposo dela foi em busca de ouro, não sabe que o tesouro virá coberto de mim. Meu Deus, faça de tudo o que puder, desde o marido dessa mulher. Porque para o garimpo ele logo leve o fim. Ele é um garimpeiro, é um cornaventureiro, é um jovem sofredor. Mas quando ele está na lama, eu estou na sua cama, com ela fazendo amor. Ele é um garimpeiro, é um cornaventureiro, é um pobre sofredor. Mas quando ele está na lama, eu estou na sua cama, com ela fazendo amor. Eu hoje amanheci apaixonado, Passei a noite acordado, pensando em minha vizinha. Ela é bonita, vaidosa e gostosa, mas o melhor de tudo, ela agora está sozinha. O esposo dela foi em busca de ouro, não sabe que o tesouro virá coberto de mim. Meu Deus, faça de tudo o que puder, desde o marido dessa mulher. E para o garimpo ele logo leve o fim. Ele é um garimpeiro, é um cornaventureiro, é um pobre sofredor. Mas quando ele está na lama, eu estou na sua cama, com ela fazendo amor. Oh, vida de gato, é sempre assim. Oh, vida de gato, traz essa mulher pra mim. Oh, vida de gato, traz essa mulher pra mim. Oh, vida de gato, traz essa mulher pra mim. Oh, vida de gato, traz essa mulher pra mim. Oh, vida de gato, traz essa mulher pra mim. Oh, vida de gato, traz essa mulher pra mim. Oh, vida de gato, traz essa mulher pra mim. Até a próxima.